Olá meninos, olá meninas, olá meninas, você vai ficar bravo com o jeito que eu falo, você é louco, é um bordão velho, vou copiar outro bordão, estou na boa né, é nóis, então é nóis, não é outra copiar outros bordões não, então é olá meninos, olá meninas, é nóis, então é isso aí, mais um videozinho do Limã CTBA para vocês, estamos ali no correio, banco, porque tem que sacar de antes, no correio, mas vamos descer aqui a principal do sítio louco, sítio, sítio, sítio louco, sítio, sítio, sítio louco, aqui o trânsito é pesado velho, isso é louco tio, vamos ver se a gente dá uma esticadinha na BR, estou a fim de ir lá no parque dos papagaios, então quero ver como que é o bagulho lá para depois ir com a fia, com a mulher, vamos Zéburi, olha só o movimento velho, movimento sensual, sítio louco, o culeio está aberto? Está fechado, tem que ir lá o Danderoso, esse aqui fecha no sábado, o Danderoso está aberto, bumbum empenadinho, faixa de pedestre perua, as coxinha, as coxinha, olha as duas beldades dentro do carro, a velha, a fia e a velha, mãe e fia, se você olhar para a filha, você vai lembrar como que ela vai ser, vai ser a mulher quando ficar, olha para a mãe velho, se a mãe é tipo o fú, a tua mulher vai virar tipo o fú também, a genética nunca vai ajudar, a velha tem que dar essa passagem mesmo, vai para a fia de pedestre perua, oh meu deus do céu, peguei meu celular, que legal, esqueci meu celular, que merda, que melda, mas não, o celular eu peguei, vai para... e vai para... um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.